Gente, a eliminação dessa semana é um daqueles raros casos de que não é a pessoa que perde uma ser chefe, é uma ser chefe que perde a pessoa. Sua comida está horrível. Bem-vindo, Jesus Cristo. Brasil, esqueça esse episódio. Tem jeito. Cristina Edith, seja muito bem-vinda. É um prazer de ter aqui. Ou eu deveria te chamar de Cristina Quebra Nozes. Cristina Quebra Nozes foi uma brincadeira. Agora, realmente, é uma saudade imensa do programa Masterchef. Eu saí com o coração partido, chorei muito, mas é isso mesmo. Só vai ganhar um e tem que ser. Tem que ser dessa forma. E aí, Cristina? Tô aí, ó. Rolou? Tô brocando? Esse Danite tá danado. Mulher, me conta uma coisa. Como que você não fez um prato indígena na prova de culinária indígena? A proposta dessa prova, eu acho que era outra. Mais próximo da sua cultura do que da minha. Por que que Cristina se vai deixar o Masterchef hoje? Porque seu prato tava de fora do tempo. Olha, a gente vai sentir muito por não ter mais você no Masterchef. Mas eu vou te perdoar, porque você tá com esse peixe branco lindo aí, né? O prato tá muito bonito. Gostou? Olha que delícia! Eu fiz um peixe com nozes, um pouco de amêndoas e eu fiz também umas verduras. Umas verduras seladas pra acompanhar. E Cris, pras pessoas prepararem esse prato em casa, de que ingredientes elas precisam? A galera de casa precisa pra fazer esse prato bonitão. Pimenta, sal, ervas, amêndoas. Eu botei um pouquinho de pinoli. Abóbora, cenoura, um pouco de ervilhas e batatas. Um prato simples que qualquer pessoa pode fazer. Menos é mais, Cris? Eu sou gaça. É, menos é sempre mais. Uma coisa que eu não esqueço mais. Menos é mais. E pra quem quer fazer o prato, qual é a dica do ponto do peixe branco pra ficar perfeito? A depender da espessura. Espessura baixa, 7 minutos, 6 minutos. Se for um peixe branco de espessura alta, 10 minutos. Em forno. Porque se for grelhado, o tempo já é outro. Eu tive um presente, um presente imenso. De fazer um peixe assado. Que foi uma releitura do chefe Fogaça. Fogaça é um doce, né? Todos são assim, muito durões. Mentira. É tudo brincadeira. Eu digo mesmo. Eu digo mesmo. Tão malvados os favoritos. Tão malvados os favoritos. Você acha que a manteiga vai fazer a diferença no seu prato? Eu acho que a minha tava melhor que a dela. É muito engraçado. É uma figura. São amáveis, são doces. Eles são compreensíveis, sabem que são amadores. E assim, ele teve muito cuidado no ensinar e no explicar. E explicou cada passo daquele prato. É maravilhoso. E gato. E gato. E gato. E gato. Cris, você teve momentos emblemáticos no programa, né? Eu confesso que meu coraçãozinho ficou apertado. Você realmente pensou em deixar o programa? Quero ir embora daqui. Quero ir embora daqui. Quero ir embora daqui. Existiu um momento que eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu fiquei muito chateada comigo. Eu fiquei me sentindo muito incapaz. E eu disse, eu não quero mais participar. Porque assim, eu tinha muito medo da minha imagem. Principalmente de magoar minha filha. Posso te dizer uma coisa? Tem três chefes mega graduados aqui na frente. A crítica que está sendo feita não é a você. Amiga, o que você pensou a hora que o Jacquin apareceu com aquela camiseta linda com a sua frase icônica que a gente amou, que é, Brasil, esquece esse episódio? Eu fiquei extasiada. Eu fiquei assim, né? Ele abriu a camisa e eu disse, hein? Você vai fazer aqui esse episódio se já é esquecido ou não? O Brasil, esquece esse episódio. Eu fiquei extasiada. Ele realmente é um fofo, é um lindo. Se esperar jamais. Amiga, o que você acha de quem cozinha sem ser cantando? Atrás de mim tá a Cris. Ô calor, 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 calor. Vi falar que do lado de lá o povo gosta de música baiana. Eu acho que cada um tem o seu jeito e seu estilo. Agora, como eu sou uma cozinheira doméstica, e eu digo pra vocês... Eu digo doméstica no sentido amadora. Eu digo que a cozinha tem que ser alegre. A Bahia eu não vou estudar, tem dó. A Bahia é alegre. A Bahia traz alegria. O povo da Bahia é alegre. Primeiro, dentro de um estúdio, muita coisa que acontece, né? Um estúdio, ele tem movimento. E pra você concentrar, você precisa trazer suas raízes. Trazer sua história. Então eu trago a música. Eu posso pedir pra você cantar um pouquinho pra gente? Ah, que saudade eu tenho da Bahia. Ah, mas se escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vai deixar sua mãe aflitar. A gente faz o que o coração dita. Obrigado. Não há de que, chefe. Não vai dizer nada? Você pode provar o prato agora. Me conta como que ele tá. Eu tô com o pé de vocês. Tá comendo esse prato lindo aí. Com a pena que você não está aqui. Pra degustar esse prato comigo, ó. Uma batatinha selada. Maravilhosa. Eu como com os olhos. Um peixinho. E aí, o ponto do peixe tá perfeito? O ponto do peixe tá perfeito. É engraçado. A gente come pouco lá no Masterchef, né? Então, a gente prepara o prato pros chefes. Mas não dá tempo pra ficar comendo. Olha que coisa bonita, mas cheia de graça. Você não é de Ipanema, não, Dani? Ah, é mesmo. Eu sou da Bahia. Mas é abusar dessa Cristina. Amiga, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Cozinha Fala. Foi um prazer conversar com você. Como sempre, uma conversa linda. E eu queria saber de você. Se você tem planos o que fazer agora depois do Masterchef. Tenho tido vários convites. Eu tenho tido convites na Bahia. Pra ser personal chefe. Ai, que delícia. E um dia só eu tive 1.200 seguidores a mais. E as pessoas me pediram muito que eu criasse um canal. Ai, cria, por favor. Eu ia amar. As pessoas estão tão carentes, né? Estão tão carentes que a alegria, né? Invade o coração das pessoas de tal forma que elas precisam, né? Desse humor. Elas precisam desse carisma. E elas precisam... E aí eu tô pensando o que é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou seguir o canal e vamos lá. Eu apoio. Eu apoio 100%, Cristina. Eu também trabalho fazendo receita pra internet. É uma coisa muito gostosa. Eu vou pro céu. Você vai pro céu. Eu vou pro céu. Brasil, se lembra desse episódio. Vamos, Cris. Vamos, Cris. Ô, Jesus. Amiga, antes da gente terminar, me diz aqui rapidinho. Quem que você quer que saia no programa semana que vem? Eu não gosto nunca de falar assim que eu gostaria que saísse alguém. Porque eu acho injusto. Eles passam noites. A gente acorda 4 horas da manhã pra estudar. A gente dorme tarde. Então, eu sempre digo isso. Eu digo, poxa, eu não gostaria que saísse ninguém. O meu programa, como eu falei, pra Ana. O prêmio era... Eu levava e o prêmio era repartido pra todo mundo. Porque são todos merecedores. Essa temporada, a gente percebeu que vocês, né? Todos os participantes, estiveram bem próximos, né? Estiveram muito bem. Tem alguém ali que você vai levar uma amizade ou algo do tipo? A Sérgio eu levo na minha bagagem. Sérgio eu levo no meu coração. Sérgio eu levo... Sérgio, assim, é um amigo. A Eduarda é um amigo. Pode assinar o nome do José Sérgio nesse troféu. Ele tá na Disney Land. Mas tem Luiz, tem Heitor, tem Helena, tem Isa. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Foi um prazer te ter no Masterchef esse ano. Cristina, foi um prazer conversar com você. Como eu disse, como sempre, uma conversa linda. Você é uma mulher linda. A gente adorou te ver. E eu quero ver o seu canal. Eu quero ver. Eu vou cobrar. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar. O Brasil vai te cobrar agora, depois dessa entrevista, viu? É isso, galera. Fiquem de olho aqui nas redes do Masterchef pra saber de tudo o que acontece no meu programa. Um beijo e até a próxima. Beijo! Beijo! Eu espero que o Brasil assista esse episódio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.